Eu sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais Estamos estudando para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia Seguindo o edital Noções de Informática Básica O último vídeo sobre segurança da informação Então hoje vamos tratar da proteção As ferramentas de proteção servem para evitar ou remediar os danos causados pelas ameaças que acabamos de estudar Que a gente viu no vídeo passado É importante saber diferenciar as ameaças das proteções Pois em prova é muito comum o examinador lançar questões que confundam ambas Então é importante pessoal que a gente olhe aqui quais são os componentes aqui da proteção Então é antivírus, antispyware, antispam, central de ações, windows update, windows defender, criptografia, assinatura digital Certificado digital, firewall, backup, antivírus Todos esses quando caírem na prova estão ligados a proteção Então aqui tem algumas maneiras de se prevenir das ameaças Então autenticar e autorizar Autorizar é um usuário é conceder ou negar acesso ao sistema Utilizando controles de acesso no intuito de criar perfis de acesso Com esses perfis é possível definir que tarefa será realizada por determinada pessoa Autenticar é a comprovação de que uma pessoa que está acessando o sistema é quem ela diz ser Ela é importante pois limita o controle de acesso e autoriza somente determinadas pessoas o acesso à informação Processo de autenticação Então existe a identificação positiva quando o usuário possui alguma informação em relação ao processo Como acontece quando ele possui uma senha de acesso Existem identificação proprietária O usuário tem algum material para utilizar durante a etapa de identificação como um cartão Identificação biométrica Casos em que o usuário se identifica utilizando alguma parte do corpo como a mão ou impressão digital Então vamos agora para a prevenção de riscos e códigos maliciosos Os malwares que a gente viu lá nas ameaças Então contas e senhas Elabore sempre senha que contemple pelo menos 8 caracteres Compostos de letras, números e símbolos E jamais utilize como senha seu nome, sobrenomes, números de documentos, placas de carros, número de telefones Datas que possam ser relacionadas com você ou palavras que façam parte de dicionários Utilize uma senha diferente para cada serviço e altere com frequência Além disso, crie tantos usuários com privilégios normais Quantos forem as pessoas que utilizam seu computador Proteção contra vírus Utilize e mantenha atualizado um bom programa antivírus E atualize as assinaturas dos antivírus de preferência diariamente Configure o antivírus para verificar os arquivos obtidos pela internet Discos rígidos, HDSs e unidades removíveis como CDs, DVDs e pendrives Desabilite no seu programa leitor de e-mails A autoexecução de arquivos anexados a mensagens Não execute ou abra arquivos recebidos por e-mail ou por outras fontes Mesmo que venha de pessoas conhecidas Caso seja necessário abrir o arquivo, certifique-se que ele foi analisado pelo programa antivírus Utilize na elaboração de documentos formatos menos suscetíveis à propagação de vírus Tais como RTF, PDF ou Potscript Não utilize, no caso de arquivos comprimidos, o formato executável Utilize o próprio formato compactado como, por exemplo, ZIP ou GZIP Para evitar Worms, Bots e Botnets Siga todas as recomendações para prevenção contra vírus Mantenha o sistema operacional e demais softwares sempre atualizados Aplique todas as correções de segurança, PATS, disponibilizadas pelos fabricantes Para corrigir eventuais vulnerabilidades existentes nos softwares utilizados Instale um firewall pessoal, que em alguns casos podem evitar que uma vulnerabilidade existente Seja explorada ou que um Worm ou Bot se propague Incidente de segurança e uso abusivo na rede O incidente de segurança está relacionado a qualquer problema confirmado ou não E tem relação com redes de computadores ou sistemas de computação Pode ser caracterizado por tentativas de acesso aos dados de um sistema Acessos não autorizados, mudanças no sistema sem prévia autorização Ou sem conhecimento de execução, etc O uso abusivo na rede é um conceito mais difícil de ser definido Mas possui características específicas, como envio de spams e correntes Distribuição de documentação protegida Por direito autoral, uso indevido da internet para ameaçar É difamar pessoas, ataques e outros computadores, etc Registro de eventos Os logs são registros de tarefas realizados com programas de computador E geralmente são detectados pelos firewalls Os logs podem ser acusados no momento em que a pessoa tenta entrar em um computador E é impedido pelo firewall Verifique sempre os logs do firewall pessoal e de IDSS Que estejam instalados no computador E confira se não é um falso positivo Antes de notificar um incidente Finalmente o backup É uma cópia de segurança Você também vai encontrar o nome backup A portuguesado Em suas provas e não está errado É apenas um costume de algumas bancas Não é uma simples cópia Como copiar uma pasta do seu computador e colar em um pendrive O backup é realizado por uma ferramenta específica Tal como ferramenta de backup do Windows A qual verifica os arquivos copiados Faz versionamento dos arquivos Marcos que já foram copiados e etc Há duas ações relacionadas ao backup Cópia e restauração A cópia é quando o backup é realizado Copiando então os dados A restauração é quando os arquivos copiados do backup São restaurados Seja devido a perda dos dados originais Ou por qualquer outro motivo O backup geralmente produz uma cópia compactada dos arquivos Para economizar espaço de armazenamento Pois bem pessoal Então finalizamos a segurança da informação Um abraço Até a próxima Tchau